Vamos ver. Fodeu. Nossa. Sério, velho, Virão. Sério, velho, Virão. Salve, Gui. De boa, mano? Então, ele tá... Tipo, tua porta tava muito zoada, tá ligado? Eu não sei se tá sabendo, mas... Nós tá com um mecânico novo aí, tá ligado? Entendi, entendi. Tipo, a porta dos carros lá tava dando muito BO e tal, e ele tá responsável por essa parte. Aí, mano, ele não se controla. Ele vê uma porta, ele tem que arrumar. Valeu pelo castranca aí, ó. Boa! Contou com o homem no cu da galinha, se fudeu. Nossa, é o dono do carro? Talvez. Ah, Gui! Eu não roubo a minha mão, não, cara. Era só um teste mesmo. Pra ver se a polícia vinha e nós matava esse. Mas já tá assim, já é. Aham. É pra as cabeças, né, Gui? É igual ontem no bucho, né? Pra as cabeças, né, Virão? Pra as cabeças. Tem tempo ruim, não. Mas o boneco dele tá diferente de quando eu conheci ele. E aí, como é que tá, Virão? Tá da onde, Gui? Nossa. Pera de novo, eu não entendi. Nossa. Eu queria ser uma beira pra posar na tua flor. Fala comigo? Peraí que eu dei ao deitavo sem querer. Conversa de bêbado. Aí, foi, foi. Não, é que eu tinha coisado sem querer. Tá da onde? Eu? É. Deve lugar nenhum, fi. Ele é da França, não? Por quê? Ele tá com o Harry. É.